Fala aí pessoal, beleza? Thiago hoje gravando um novo vídeo aqui para o canal Dessa vez eu vou fazer um tutorial explicando como converter os arquivos em RAW da SJ7 Usando uma ferramenta de conversão que está disponível para download, ok? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você fazer o download dessa ferramenta Para você poder fazer a conversão do RAW exclusivo da SJ7 Beleza? Para você converter ele em DNG e poder exportar para o seu software de preferência Adobe Photoshop, Camera Raw, enfim, Light Shop ou Lightroom também Vou deixar disponível aqui na descrição, tá? O link é para você fazer o download Bom, vamos lá! Depois que você baixar o arquivo que eu deixei no link Você vai ter esses três arquivos aqui dentro, tá? É muito simples, o primeiro passo é você abrir a pasta 1 e depois a pasta 2 Eu vou explicar agora Você capturou as fotos em RAW na sua câmera Ah, detalhe, deixa eu deixar claro aqui também para você que chegou agora e não conhece esse procedimento Esse sistema que eu estou explicando nesse vídeo serve apenas para a SJ7 Star, ok? Não serve para a SJ5000, nem para a SJ6, nem para a M20 É exclusivo para a SJ7 Star Apenas, tá pessoal? Só para deixar claro aí, porque às vezes o pessoal confunde e acha que... Eu estou explicando para todos Já tem um vídeo aqui no canal explicando como é que faz a conversão, tá? Para o SJ6 e para a SJ5000 e M20 também Na SJ7 para você capturar em RAW, você tem que habilitar no menu a opção RAW E escolher a resolução em foto 12 ou 8 megapixels Por que? O sensor da SJ7 é nativo 12 megas que ele captura E ele interpola para 16 Então se você quiser fazer foto em RAW com 16 megas, você não vai conseguir Porque é uma interpolação, não é o arquivo real O real é 12, é o nativo do sensor, ok? Então para você fazer foto em RAW, habilita a opção 12 megapixels em foto Então você habilita o RAW para poder capturar Capturadas as imagens em RAW, se você já fez a captura, tudo bonitinho, tudo certinho aí Você vai salvar na sua pasta de arquivos As minhas estão aqui, todos os meus arquivos em RAW, como vocês podem ver Propriedade, está vendo? O arquivo em RAW da câmera tem 20 megas aproximadamente Ok? Já está aqui Você baixa os arquivos que eu vou deixar disponível aí no link Abre a pasta número 1 E abre esse primeiro arquivo aqui, RAW2DNG Ok? E executa ele Ele é aberto, essa interface é super simples Você não precisa mexer em nada, não precisa fazer nenhum manuseio Ela vai ficar assim, paradinha aqui para você Você já deixa selecionada a segunda opção Por padrão já vai estar ela, que é 12 megas Se você capturou em 12 Deixa em DNG também, já vai estar, você não precisa mexer Aqui, você pode clicar em File com o botão direito do seu mouse Clique em adicionar arquivos Adicionar ADT Files, né? No caso aqui, meus arquivos RAW estão todos misturados O que eu vou fazer? Eu vou mudar o modo de exibição para detalhes Isso é no meu, tá? No seu pode estar de outra forma Eu vou pegar desde o primeiro até meu último arquivo em RAW Está aqui, ó Peguei todos os arquivos em RAW Coloquei em abrir Subiu 41 arquivos, está vendo? 41 files 41 arquivos Feito isso, eu dou um aqui E seleciono a pasta que eu quero salvar Se eu não quiser mudar ela Eu deixo aqui, ó Save to Semi Folder Para salvar na mesma pasta dos arquivos E dou um converter E aguardo ele fazer a conversão, está vendo? Ele vai começar o processo Vai processar foto por foto Lembrando que as fotos tem que estar em 12 MB, tá pessoal? Para dar certo Se você tentar tirar foto em 16 MB, você não vai nem conseguir capturar em RAW Só vai sair JPG comum lá na câmera O processo demora um pouquinho de acordo com a quantidade de fotos O meu aqui, como são 41, vai levar um certo tempo Então é só eu aguardar Ele vai já salvar na mesma pasta de arquivos Que eu tenho aqui disponível Está aqui, ó Salvando um por um, ó Está vendo? A DNG, ó Cada um que for passando ele vai mostrando aqui para mim, ó Ok? Fazendo essa aqui agora Falta bem pouquinho, ó Está sendo feito aí no momento Quase pronto Prontinho 3, 2, 1 Acabou, ó Todos os arquivos foram feitos, está vendo? Processado 41 arquivos Você pode sair do software Esta pasta aqui é a mesma que eu salvei meus arquivos RAW Isso aqui já são os DNGs, ó Vamos pegar um arquivo qualquer aqui e mostrar para vocês, ó Está vendo? Esse já é um arquivo DNG comprimido, tá? Foi para 6 MB Perdeu um pouco de qualidade, óbvio Não é 100%, mas ainda está com a compressão melhor do que o JPEG O que acontece? Esse conversor, ele deixa as fotos e os arquivos sem Sem o esquema de cor correto A coloração está diferente, ó Não está com a definição correta de cores Para isso, você vai pegar a segunda pasta que eu mandei lá no link aí para vocês Copia esses dois arquivos aqui, ó Seleciona eles e copia Você pega a pasta que você jogou os arquivos DNG e cola Colei os dois arquivos, está vendo? Vem um para cá e um para cá Seleciona os arquivos DNG que você tem Convertidos Arrasta eles para esse arquivo Fix Levels Executa e espera ele abrir esse prompt Quando ele abrir o prompt, ele vai fazer o update do arquivo O que ele vai fazer? Ele vai jogar a definição correta de cor para cada arquivo, entendeu? Então assim, eu tenho a prévia de imagem aqui, ó Com a cor errada Porém, quando eu abrir o meu software Vai estar com a cor correta Com a correção de cor acertada Meio que padrão Para eu poder começar a minha edição É só você aguardar ele fazer aqui a conversão desses arquivos rapidinho Esse update Ele vai fechar sozinho o prompt quando terminar Prontinho Prompt terminado Aqui então eu pego um arquivo meu qualquer de foto e abro Eu estou usando nativamente o Photoshop para olhar minhas fotos aqui em RAW Mas você pode usar o Lightroom Pode usar qualquer outro software que você tiver preferência E faça a leitura do arquivo DNG Ok? Deixa ele carregar aqui só um minutinho Terminando a carga E eu vou mostrar para vocês como a cor já fica correta Está aqui, ó Ele já vai abrir sozinho o arquivo em RAW para mim, ó Está vendo? Já saiu um arquivo DNG Aliás Já com a coloração praticamente perfeita, entendeu pessoal? Praticamente perfeita a coloração aí Com isso aqui feito Eu posso manusear minha imagem tranquilamente pelos meus softwares, ó Vou mudar aqui para automático, vou mudar aqui a exposição para alto também Vou mexer na minha nitidez Tudo de acordo com o meu gosto Da forma que eu quero fazer, entendeu? Posso mexer aqui nas cores Vou pegar esse verde aqui e jogar mais preto Vou jogar mais branco para ele Olha lá o verde mexendo, olha que legal Isso aqui eu não ia conseguir fazer, né? No meu arquivo JPG tão bem, entendeu? E aí eu consigo manusear minha imagem aqui, ó Da forma que eu achar melhor O lábio ficava branco Entendeu, pessoal? Era isso que eu queria mostrar hoje Você também pode já pegar aqui seu próprio arquivo Que você abriu, qualquer um outro aí Eu vou abrir novamente só para você ver Abriu E eu posso salvar ele direto para JPG Com processamento melhor aqui do que o da própria câmera Posso fazer na qualidade máxima E salvar na mesma pasta dos arquivos RAW Vou salvar ele aqui Está salvando Automaticamente ele vai criar um arquivo aqui para mim do lado Olha aqui o arquivo criado, ó Novinho E aqui já é um arquivo JPG gerado a partir do DNG Com alta qualidade Da forma que eu processei Está vendo? Joguei nitidez a mais Claro que eu não fiz nenhuma edição Só joguei aqui direto Estou ficando careca, hein? Mas está aí, pessoal Só para mostrar para vocês Que funciona o conversor de RAW agora Na SJ7 Star, ok? Qualquer dúvida Estou aí à disposição É só perguntar Beleza? Agradeço a todos que assistiram o vídeo Desculpa aí se faltou alguma informação Qualquer dúvida Estou aqui à disposição É só perguntar, pessoal Valeu, obrigado Obrigado